Música São 42 quilómetros, com calor, às vezes com frio. É duro, muito duro. Há que fazer grandes sacrifícios. Mas sei que ele vai lá estar a dar o seu melhor. Eu vou ter de treinar muito, porque ele já está a treinar. E eu não posso desistir. Vou ter de acompanhar todas as suas passadas. E não posso deixá-lo fugir nem por um segundo. Ele vai querer chegar em primeiro. E eu não posso ficar para trás. O seu lugar é ao lado destes super-atletas. Ajude-os a cumprir os seus objetivos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL